E aí, molecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carreanálise e hoje estamos diante do famoso Bengador. Esse aqui é um carrinho bastante icônico aqui no Brasil, o pessoal fala muito a respeito desse carro. Essa aqui é a versão Extreme do Up, é a versão mais completa, vocês percebem que ele é realmente um carro bem bonitinho, né? Vamos começar falando um pouquinho da parte dianteira, a versão Extreme tem aí esse pequeno friso em vermelho, fazendo uma alusão aí à versão GTI, temos esse acabamento aqui em Black Piano com os faróis de neblina, um acabamento cromado ao redor do farol de neblina, essa grade aqui no estilo Colmeia, esse acabamento embaixo aqui, realmente muito bacana, viu pessoal? Muito bacana mesmo. Os retrovisores são pintados de preto, repetidor de seta, a sigla Extreme na lateral, também tem um Q de aventureiro com essas molduras plásticas ao redor da roda. A roda aqui, pessoal, inclusive é do tamanho 15, tamanho do pneu 18560 Aro 15, rodinhas bem interessantes, Black Piano, diamantada. A parte externa do carro realmente chama bastante atenção, ele é um carro compacto, mas ele tem esse apelo esportivo, é lógico, ele não é um carro esportivo, ele é um carro que chama atenção na rua, a versão TSI sempre tem essa tampa preta, esse carro aqui tem 105 cavalos e tem 16.8 kg força de torque. Aqui a gente tem o porta-malas desse carro, não é um porta-malas grande, até porque esse carro tem suas dimensões realmente pequenas, é um carro para o dia a dia, é um carro para você usar ele para ir trabalhar, para levar as crianças na escola, para fazer suas correrias, 285 litros. Eu tive um up desse aqui na versão intermediária em 2014, foi acho que bem no ano de lançamento desse carro, e ele tinha um acabamento na parte de trás um pouquinho melhor, ele tinha plásticos, ele tinha aquele sistema safe com tampão rígido, que poderia colocar ele em dois níveis, e se não me engano acho que em 2018 ou 2019, no início de 2019, ele perdeu essa configuração e de uma certa forma simplificaram o carro. Vocês percebem que é tudo em lata, o interessante seria talvez acarpetar isso aqui se você for comprar, 285 litros, tá? Esse carro também conta com o sensor de estacionamento na traseira, não tem câmera de ré, rack de teto, vamos dar uma olhadinha na parte interna, para vocês entenderem o que eu estou falando. Plástico duro, painel todo, tem plástico duro na parte superior, tem plástico duro aqui na parte frontal, mas vocês percebem que ele tem uma textura diferenciada para dar um acabamento um pouco melhor. O plástico em si é de muita boa qualidade, a parte frontal aqui inclusive dá um certo destaque para o carro. Ele é um carro mais simples, ele tem realmente uma construção mais espartana, vocês percebem que ele não tem nem plástico aqui na lateral da porta, é toda em lata, como vocês podem perceber é lata, aqui é plástico duro, plástico duro aqui na parte onde você tem um contato com o corpo, então você vai encostar o teu cotovelo no plástico. Eu gosto bastante desse carro, porque eu já tive um, inclusive meu irmão tem um com a versão de câmbio automatizado. O dia que eu for na casa dos meus pais, eu vou fazer um teste naquele carro, eu vou passar para vocês as impressões daquele câmbio automatizado. A saída de ar frontal desse carro é diferente, ele não tem saídas de ar na parte frontal, ele tem as saídas de ar que seriam aqui na frente, na maioria dos carros é aqui na frente, aqui na parte superior, ele tem as duas saídas de ar nas laterais, no formato redondo, de face de configuração, posso dizer para vocês, é um carro extremamente seguro, confortável, dentro dos limites aceitáveis, lógico que ele tem uma proposta de ser um carro mais simples, de ser um carro mais para o dia a dia, mas mesmo assim ele não deixa de ser um carro gostoso de usar no dia a dia, ele é um carro compacto, fácil de estacionar, ele é um carro seguro, é um carro realmente que vai agradar bastante a você que está querendo um carro para o dia a dia. A parte central aqui do painel tem esse acabamento em black piano, ar-condicionado manual, ele tem esse rádio com a telinha colorida, é compatível com o bluetooth, e no console central, extremamente simples, como vocês podem perceber, todo o acabamento é em plástico, não tem nenhum emborrachado, tem um porta-copos, uma tomada de 12 volts, um mini porta-copos, para você botar um celular, ou botar um cartão, alguma coisa, esse carro aqui conta com cinco marchas manual, tem um porta-copos aqui na parte de trás, o acabamento do banco me agrada bastante, tem um acabamento liso na parte lateral, ele tem um pequeno aplique de couro sintético, aqui na parte externa, e um tecido mais chanfrado, na parte central aqui, inclusive de muito bom gosto, é um banco discreto, casou legal com esse interior sóbrio, que esse carro tenta implementar. O up não tem ajuste de profundidade, ele só tem ajuste de altura, tem aqui para você mudar as músicas, volume, música, tem também aqui para você fazer os controles da telefonia, para você inclusive mudar, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas para você por exemplo mudar, ali o computador de bordo, que inclusive é bem completinho, bem interessante, os mostradores desse painel, aqui é a questão de gosto, ou você gosta, ou você não gosta, eu particularmente gosto bastante, do design e da grafia desse painel, é um painel de simples visualização, bastante objetivo, tem a velocidade em analógico grande no centro, tem o contagiro do lado esquerdo, combustível analógico do lado direito, com dor de bordo na parte central, com basicamente todas as funções que você precisa, para usar o carro no dia a dia, esse carro não conta com retrovisor fotocrômico, ele não conta com acionamento automático dos faróis, nem na versão mais completa, mas ele tem o farol de neblina, interior do carro é branco, ele tem espelhinho dos dois lados, tem as luzes, você pode ligar as duas ao mesmo tempo se você quiser, bacana, e vamos dar uma olhadinha no espaço interno, na parte de trás, como esse carro é pequeno, as pessoas tem um certo receio, será que esse carro é apertado, como é que fica, para quem vai atrás, vamos dar uma olhadinha aqui pessoal, o banco da frente está ajustado para mim, tem 1,78m, e esse aqui, é o espaço que você vai ter, andando no carro, tem esse acabamento, que puxa o banco um pouco para dentro, então ele acaba dando uma ajuda, vamos tirar esse plástico, o banco da frente está ajustado para mim, 1,78m, e essa é a situação, eu não chego a apertar o banco para frente, mas eu estou encostando levemente, aqui no banco dianteiro, então vocês percebem que, espaço interno não é o forte desse carro, até porque ele é um carro realmente bem compacto, então aqui é lata, lata exposta, plástico duro, ele não tem vidro elétrico nas quatro portas, tem vidro elétrico só na parte dianteira, tem cinto e três pontos, apenas para quem vai nas partes de fora do banco, e a parte central, ele tem apenas o cinto abdominal, e esse carro, em 2020, ele foi mudado a essa categoria, para ser um carro apenas de quatro lugares, como a legislação mudou, ele então agora passa a ser um carro, de quatro lugares, e não de cinco lugares, como era até então, ele tem encosto de cabeça para os três ocupantes, mas ele não tem cinto e três pontos, para os três ocupantes, túnel central é extremamente alto, então esse aqui, é o espaço que a gente tem na parte central, eu vou dizer para vocês, dá para viajar tranquilamente, o banco aqui atrás, é confortável, não é ruim, a única coisa que eu senti, meio inclinado assim, ele é meio reto demais assim, a espuma dele é confortável, até no centro aqui é confortável, para andar, dá para viajar tranquilamente, aqui se você fosse fazer uma viagem, mas, eu percebo que ele é levemente inclinado para frente assim, o painel desse carro, me agrada, isso aí é questão de gosto, mas me agrada, é um carro simples, ele é um carro que tem um acabamento, extremamente espartano, é basicamente o carro de metal e plástico, não tem nenhum acabamento macio, em nenhuma parte, nem nas portas, nem na questão do painel, mas, o cluster do painel, me agrada bastante, eu acho muito bacana, fácil de visualizar, tem um design que me atrai, o volante também, é um volante confortável, vocês percebem que, tem as funcionalidades do som, que não é uma multimídia, mas, cumpre bem o seu papel, como rádio, e também para você, usar o bluetooth, para você parear, por exemplo, o Spotify, esse aqui é o Up, TSI Extreme, acredito que, se você estava curioso, para saber como era o acabamento, como era o carro por dentro, eu acho que a gente conseguiu mostrar, para vocês, é um carro bonito, brasileiro gosta desse carro, tem uma paixão especial, para esse carro, é um carro que, mesmo já tendo aí, alguns anos do seu lançamento, ainda chama bastante atenção, eu acho um carro bonito, já usei ele por dois anos, na época, em 2014, por dois anos, a versão intermediária, usava para trabalhar, viajei muito, com um Up, desse aqui, e posso dizer para vocês, é um carro gostoso, econômico, é um carro seguro, é um carro, bacana de usar na estrada, para você fazer uma viagem, é lógico, que ele não tem muito espaço interno, principalmente, para quem vai atrás, o porta-malas também, não é dos maiores, mas, quando você compra, você já sabe, é um carro compacto, então, não tem muito para onde fugir, tá pessoal, então, meu muito obrigado a todos, não esqueçam que a gente está aqui, na Delta Veículos, tem o Ricardo, meu amigo, meu parceiro, que está aí, me apoiando demais, o link do Instagram do Ricardo, está na descrição, o telefone do Ricardo, o telefone do celular, se você quiser comprar, esse carro, ou qualquer outro carro da Volkswagen, ou algum semi novo, que eles têm aqui, entre em contato com ele, pelo Instagram, ou através do celular, e aqui você fecha negócio, pessoal, muito obrigado a todos, Mêndico falando, já era, falou, GoPro, parar de gravar.